No sudoeste do estado, em Tangará da Serra, estão sendo velados os corpos de mãe e filho que foram atingidos por um carro ontem. Eles estavam numa moto e o motorista do outro veículo tinha bebido, segundo a polícia. Hoje de manhã, o corpo da mulher chegou primeiro à capela para ser velado. Ela vendia as coisas dela na rua, batalhava, né? Para depois a gente receber uma notícia assim que ela morreu assim, de repente. A foto é o último registro de mãe e filho ainda na igreja, minutos antes do acidente fatal. Maria da Conceição Major, de 83 anos, e Leonilson Antônio Ribeiro, de 60 anos, se envolveram em uma batida na noite de ontem. Os dois seguiam de moto pela estrada 5, no Jardim Alto da Boa Vista, quando foram atingidos por um carro. O SAMU chegou a prestar atendimento, mas os dois não resistiram. Segundo a polícia, o motorista do carro, Rogério da Silva, de 32 anos, dirigia bêbado. Ele foi trazido para a delegacia, onde permanece preso. Ele vai estar respondendo para o homicídio doloso. Que é aquele com a intenção de matar, né? Ele assume o risco, né? É onde há a intenção, já que ele assumiu o risco de quando ele ingeriu a bebida e foi na direção do veículo. É onde há a doença?